Salve, salve rapaziada, tudo de boa, tudo tranquilo, tudo na paz Rapaziada, hoje a gente vai jogar Block Dash, mano, naquele jeito diferenciado Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui no controle A gente tá aqui com o Soft Didi e também o Jelly Mix Dá um salve aí, rapaziada Opa! Esses daqui são os mitos, mano Pra quem assiste as lives, sabe que eles aparecem direto lá, mano E, manos, bom, qual que é o objetivo desse vídeo, rapaziada? A gente vai jogar, a gente tá aqui no Pronas Burlas Então, tipo, não vale nenhum tipo de emote, a não ser emote normal E a gente vai fazer burla Eu, principalmente, vou tentar fazer burla no controle, rapaziada Vamos ver se a gente vai conseguir É isso, mano E detalhe, eu nunca tentei fazer nenhuma burla no controle, tá? Então, tipo, literalmente vai ser a primeira vez, mano De verdade, né, velho? Tem que fazer a burla do controlão do chavão É isso, mano Qual a burla que vocês acham mais fácil pra fazer? Pra gente começar mais de boa Atravessar Não, calma, velho O White foi a primeira burla que eu aprendi, é muito fácil Venha, pau, velho Calma, vamos começar pelo menos tentando atravessar bloco, velho Pelo menos, mano Sei lá, pra gente ter um começo Faz a burla do espinho É que você dá um dash no espinho, assim, ó Nul Valeu pra que quebrou aí, meu filho Tamo junto Quebrei Aí, ó, consegui A primeira burla eu consegui Atravessar o... Tenta fazer essa burla aqui, ó Nossa, mano Que delay pra virar a câmera Tenta fazer um... Nossa, já era Que delay pra virar assim Mata aí, velho Mata aí Já bora pra próxima, rapaziada Aqui, ó Deu F Eu vou arrumar, mano O analógico na hora de virar a câmera Tá parecendo uma lenda falida Na hora de virar a câmera Todo travado Agora vocês vão ver que nós vai... Pode dar gol? Pode dar gol? Calma aí, maçã Bom, rapaziada A gente começou tentando fazer o tracker ali Aqui eu já mudei a sensibilidade da minha câmera Eu vou tentar fazer aqui o white, rapaziada Não, calma Esse já tá muito atrás É, deixa eu ir na frente Deixa o boneco ser levado Boa Conseguiu Conseguimos Conseguimos duas vezes, rapaziada No controle, mano GG, velho É que no controle é outra pegada, né, vida Nossa, mais uma vez, mano Eu vou virar pro player do controle, velho Eu vou virar... Ó, travessa Mano, eu vou começar a jogar torneio no controle E aí, rapaziada Vocês iriam gostar? Comenta aqui embaixo Se vocês iriam gostar de eu jogar torneio no controle Mano, você é louco Se eu treinar um pouco mais Eu vou virar um pro player do controle O que é, vai? Você tá... Agora qual que a gente... Vamos tentar fazer agora, mano O tracker, velho Calma, do espinho Calma aí, calma Não vai... Não É, rapaziada A gente vai conseguir A gente vai fazer o tracker Depois a gente vai fazer o rafs E depois a gente vai fazer o espinho, mano Qual que é a do espinho mesmo? A do espinho é a... É de passar pro outro lado do espinho, né? É Ah, então demorou Essa daí é safe, eu acho Sei lá, é satisfatório É Eu recomendo, viu, rapaziada Pra quem tem um controle aí Eu acho que um controle de Xbox Um controle de PC... De... De... De Play 4, mano Dá pra jogar de boa O meu é de Xbox 360 Que eu jogo aqui no PC, velho É legal porque é satisfatório, mano Tipo, é muito legal Dar uns 360 assim Você só vai girando lá Lógico, tá ligado? Não é igual o teclado Que você tem aqui, ó Olha aqui, olha aqui O jeito que não vai Parece uma estrela do projeto A galera bloquinha, mano Pra eu fazer a burla do espinho Então a gente vai fazer a burla do espinho O tracker a gente ainda não tá mandando bem, né? Mas vamos aí, né, rapaziada Burla do espinho que você dá o dash Não a do soco, né? Não, é É a que eu dou o dash A que dá o soco Como eu disse pra vocês A gente tá jogando aqui E não vale nenhum emote, rapaziada É essa burla aqui, ó Chegou a hora Ó, já era, fi Eita Não, de boa, de boa Agora a gente vai ter que subir o nível, mano Vai ter que subir o nível, velho Essa parte aqui vai ser a mais difícil, eu acho, mano Que é o tracker e depois o rafs, mano A gente vai fazer o rafs de dois A gente tem que pegar o time, né? Ó, mais uma vez, ó Beleza, que a gente tá conseguindo fazer Agora vamos fazer o tracker, mano Vou ir reto aqui, ó Eu confio Ó Quase Ah, não Acho que você tá pulando um pouco antes Eu tô pulando antes, eu tô pulando antes, velho Calma aí, rapaziada Que vocês vão ver ainda Eu vou conseguir fazer esse projeto Se eu não conseguir fazer Eu não me chamo CHV Bora, time Até agora, mano Ainda não conseguimos fazer o tracker Eu acho que a gente já tentou fazer duas ou três vezes Mas agora é a hora, mano Tenta fazer um rafs, sei lá Calma aí, que agora a gente vai fazer Vai, confio Vai Conseguimos Conseguimos É que eu fiz no teclado, rapaziada Ah Tô brincando Brincadeira, brincadeira Tô no controle, velho O melhor é a relação dos caras Os caras, tipo Ah Nossa, mano, que bosta, velho Na moral Mas não, eu fiz no controle Falando sério Falando sério Agora, time, a gente vai ter que fazer o que? A burlinha do Spin Nova Opa Nova burla Pega a burla Agora eu quei mesmo Rafs, né Vamos fazer um rafs É O rafs não é tão difícil Vai Nossa, mano Quase, velho Quase, rapaziada Agora a nossa meta É fazer o rafs A gente fez o tracker duas vezes E agora falta o rafs, mano Aí, depois Rafs de dois blocos Ah, não Com certeza Eu não faço nem no teclado Eu faço de vez em quando no teclado Bora, rapaziada Vocês viram que aqui foi um processo de evolução, né, time? A gente começou de baixo Agora já estamos melhorando É Se eu treinasse por mais uma hora Acho que eu já estaria pro player, mano Ganhador de torneio, velho Confia Mas eu, tipo Quando vocês já sabem como que faz as burlas Tipo, eu fui jogar no celular Eu fiz Eu tava jogando no torneio no celular Agora eu fiz rafs, tracker e white É porque a gente já tem noção do jogo, né, mano? Aí se a gente pegar, tipo, a mecânica do, vamos supor Do controle ou do Enfim, do que seja ali É GG Porque a gente já tem a noção Calma que agora eu vou mandar o rafs aqui, mano Tenta não girar Porque aí eu acho que é mais fácil Ai, deu certo De novo Ó, eu confio De novo Depois tem que fazer rafs na esquerda Bora, velho Eu vou fazer isso agora Rapaziada, a gente já fez as principais burlas, mano Pega a burla, meu querido Vamos fazer a da esquerda Deixa eu quebrar isso aqui Vamos fazer a da esquerda, mano Acertei rafs de dois blocos, amor Amor que eu vou quebrar isso aqui também, troca? Aí, agora sim E pro em cinco bilhões de... Tenta não dar o giro Tenta só ir pra trás e voltar Aê GG, rapaziada Eita Mano, a gente conseguiu fazer todas as burlas, velho No control Nossa, acertei Calma, calma Não morre, não morre Eu tento fazer nela Manda a braba Boa, mano Olha, mandou a braba mesmo Mano, você não sabe fazer não, Fih E rapaziada Pra gente finalizar esse vídeo Agora a gente vai tirar um x1, mano Esse x1 Esse x1 Vale tudo Vale tanto emote Perdão, falei errado Vale tanto burla Ou jogar normal Eu, como sou própria Eu vou jogar normal Vou jogar normal E o seguinte O seguinte Pode dar bloco, tá, mano? Se for fazer rafs Pode dar bloco no rafs Se for fazer não sei o que Pode dar bloco também A não ser que seja Aquelas Tô zoando Mas bora aí, velho Bora aí Eu vou fazer o básico, rapaziada Porque, né Como vocês viram A gente tá pró nas burlas Ô, não sei Ô, você acha que a gente Deveria fazer o básico Ou fazer nas burlas mesmo, mano? Não sei Vamos fazer um Vamos x1 de bloco Igual no x2 Bora Tipo, indo Tentando dar bloco no outro Tá ligado? Tipo, bota fé Bota fé Bota fé Seria bacana Vamos embora então, velho Esse clã 2v2 Quem que vocês acham Que vai ganhar esse projeto aqui De nós quatro Eu Não Ou melhor, então Quem que vocês acham Que vai ir primeiro E de F primeiro aqui De nós quatro Caramba, mano A confiança desses caras Tá zero, mano Nú Peguei sem querer, velho Eu vou fazer o básiquinho aqui, mano Nossa, não vai dar É literalmente Quebraram Me deram GG Vocês estão vivos ainda? Aham O Didi já foi de F Didi Boa Ele acertou Ele acertou É, mas ele acertou, velho GG Autoconfiança é tudo Ó, ó Pega Ai, o bloco não tá quebrando Ah, não Não tá, não O bloco é infinito Não, não Não, não Nossa, deitei, velho Ah, morri Pega aqui Aqui é eu, Jelly Mix Jelly Mix é meu patinho de infância, rapaziada Quando ele nasceu, já era meu pato Confia, velho Agora tá eu e essa lenda lendária aqui, velho No X-Winça Eita Caramba, você tá dando um blocozinho pesado Meu bonequinho tá toda hora virando de barriguinha, mano É, o Jelly Mix é conhecido como Muralha, filho Não dá, Dete Olha, olha, olha Ele tá dando bloco no 360 Sai, safado, essa vergonha Vai, vai tremer Tremeu GG, rapaziada Eita Essa lenda tremeu, mano O que você tem a dizer aí, viu, Jelly Mix? O que você tem a dizer, mano? Perdeu pra mim jogando com o 360 Não tinha o que eu fazer Tentou dar bloco, 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 bloco É, mano, é um botequinho da galera Eu fui muito pro lado Outro X1, outro X1 Vamos de novo De novo? É É o revanche Dá gol, dá gol rápido, rápido Então, bora, bora, bora Rapaziada, eu falei pra vocês que aquela ali era a última Mas essa daqui vai ser a última Porque eles falaram Não, bora de novo Não sei o que Vamos ver se eles vão jogar melhor, hein Vamos ver se vocês vão jogar melhor, velho Quero ver, velho Joga como se fosse torneio Agora eu vou... Ah, vou jogar como se fosse torneio Né, mano Joga no torneio Os menininhos amassam Joga na corta fase Não sei o que Ai, Xavão Corta fase Ganhei 52 milhões de gemas Falei, ô louco, menininho Aí aqui Os caras móem pra um broque Que isso? E olha que nem vale é morte ainda o bagulhinho Vamos embora, velho No torneio, uma vez Tava dois Eu fiz melo Depois eu fiz NDK de três blocos Eu matei os dois Ai, negão Mano, eu queria tentar fazer essas daí Mas acho... Mano, não sei fazer nem no teclado, velho Quem me dera no... É só pendre Aprendre, mano Ndk de três blocos é minha praia Ai, gravão Não é tão difícil Só pegar o time Sim, é, tudo é time, né, mano É time e prática, né, mano Primeiro tu, tipo, tem que ter o time na hora de pular e pá E depois você tem que ter a prática na hora de pular Tem um jeito mais fácil de fazer melo Que se, tipo, tem um bloquinho Aí você fica nele e é só você andar e pular Sem zoeira Ndk, a primeira vez que eu tenho A primeira vez que eu tentei fazer Ndk Eu já acertei Porque eu sou muito pró Ah, claro, com certeza Mano, vazou Soft 10 mil coroas, tropa Eu acertei a primeira e errei a segunda Ponte, algo faz mal Vazou, Soft ganhador de torneio Ganha todos os torneios, rapaziada Ranked, Ranked, eu já ganhei Nem a pau, véi E tornei normal, Soft? Já ganha quanto, vida? Não, eu nunca tive um time bom Aí é F Ranked eu já ganhei mais de 7, eu acho Ah não, pelo amor de Deus, essas muralhas Passa aí, vai, não vou dar bloco não Nossa, me lasquei Olha isso, Soft errou Olha isso, Didi pedra Didi pedra Soft errou, mano Boa, Didi, recuperou Soft pedra, rapaziada Será que é o time mesmo que é ruim, rapaziada? Eu tô achando que... Eu acho que é ele Eu tô achando que não é o time não, entendeu, mano? O cara sabe fazer Ndk, sabe fazer Raph Sabe fazer burlador do perolito Sabe fazer burlo de tudo E aí eu fui de F no Tracker ali, simplão, troco Você é melo? Aí eu vi que você ia... Não sei Aí eu ia fazer melo Não ia dar bloco não O que, mano? Alguém entendeu o que ele falou ali? O cara tá falando bem japonês, mano? Falando a língua da Shopee, véi Que negócio é esse, véi? De piu, é? Não, é que eu ia fazer melo Aí eu... Ah, deu um bug mental, rapaziada Igual aconteceu agora, véi O bug mental dele no cérebro Ah, não, Didi Isso, boa Sem fazer menos de tudo É, eu acho que eu deveria aumentar um pouco mais a sense, mano Daqui do bagulho Mas tá GG Ixi Oh, no controle dá pra jogar bem, cara Na moral, se você jogar um torneio no controle Dá pra jogar bem, véi Eu achava que no controle tinha desvantagem Mas, na moral, dá pra jogar bem Ih, eu dei É só treinar Sim, mano É só treinar ali, que é É GG, ó Olha isso Aí eu zei muito Boa, Jelly Mix Joga muito Pedra Muralha Eu quero uma muralha O bloco me puxou Você me desbloqueou Quando você for jogar torneio Você coloca os emotes aqui Aí GG Nesse SRT, LP Aí fica facinho, mano Você só joga e pum Eu já joguei O bloco me puxou Ganhei, mano Eu sou um mito, rapaz Não tem como, mano Os caras não aguentaram Três minutos de laser Que isso, véi Rapaziada, muito obrigado a você Que assistiu até aqui Tamo juntinho mais, mano É nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigadão aí, Jelly Mix De GSoft Por terem participado Tamo junto O que vocês têm a dizer aí Seus cabeçudos Eu sou legal Eu sou legal Eu sou legal Pra nas burlas Eu sei que eu compro Jelly Mix, muralha, é isso? É isso, Jelly Mix É uma pedra, rapaziada Duas vezes ele morreu Com o espinho Porque, tipo Eu não treino jogar com o bloco Eu treino jogar com o bloco Muralha É isso Tamo junto Valeu, tropilhas Valeu Tamo junto Beijão pra vocês